Nós vamos fazer a calabresa, a cebola, né? Vamos começar por aqui primeiro. Deixa eu pegar minha espátula. Vou pegar essa cor aqui que eu gosto. Vamos começar com os líquidos. Três ovos. Três ovos. Vamos pôr o nosso leite. Uma xícara e meia de leite. Você pode fazer assim, né? Usa o leite desmatado. O que você puder assim, dar uma maneirada, você vai maneirando. Menos, um pouquinho menos de meia xícara de óleo. Temos que maneirar também. Porque faz bem. Aqui, então, nós temos esses ingredientes. Cuide com o sal, hein? Porque a calabresa, vai calabresa, vai duas calabresas. E ela contém sal. Nós temos também o queijo que tem sal. Nós temos azeitonas aéle. Azeitonas aéle. Grande, graúda, carnuda. Vale a pena você comprar. Pra final de ano, a gente gosta, né? De estocar umas coisas. Visita em casa. Chega os parentes. Se você não quer passar vergonha. Vai comprando devagarinho. Vai ajeitando a dispensa, tá? Então, eu vou bater esse aqui, essa mistura. E depois eu vou colocando a farinha de trigo. Depois eu mostro pra vocês. Porque tudo isso você sabe fazer, não sabe? Então, tá. Eu vou pôr um pouquinho de sal. Esse aqui. Mas eu vou pôr um pouquinho. Cuidado. Agora, colocar o trigo. Vai duas xícaras tipo chá de farinha de trigo. Começou a pesar, você cuida. Depois você pode pôr também. Você pode bater tudo isso numa tigela, numa bacia. Como você quiser. Vai fazendo isso até o fim. É duas xícaras de farinha de trigo, tá? Ó. Eu já parei aqui porque o meu líquido vai começar a ficar pesadinho, né? E daí você judia demais. Vou colocar a minha massa aqui. Parece uma seda. Né? Parece um cremezinho. E fica mesmo, né? Ela fica um creme. Então, nós vamos fazer o seguinte. Agora, eu vou... Colocar aqui pimenta. Vou colocar mais uma colher de farinha de trigo. E chega. E chega. Que essa massa não pode ficar em dúvida. Fermento. Mexendo bem. Vai devagarinho. Que ele vai rodando. Ele não vai pelotar, viu? Ele vai se integrando. A massa. E como eu falei pra você, você pode dissolver o fermento em pó no leite, tá? Sem problema nenhum. Pega bem pouquinho. Porque daí ele ferve, né? Aqui está a minha massa. Agora, eu vou fazer... Eu vou dar uma douradinha na calabresa, cebola de cabeça e o alho. Alho in natura, Sara. Vocês encontram. Vocês encontram o alho granulado, flocos. Vocês encontram o alho in natura também. É tudo muito gostoso. Hoje, eu peguei uma cabecinha de alho, né? E cortei. Bem legalzinho. Que fica uma delícia também, gente. Agora, eu vou fritar, então, os outros ingredientes. E depois, a gente monta tudinho pra vocês verem. Azeite zaele. Que vocês encontram em todos os supermercados, tá? Supermercados, vocês encontram também lá no Empório. Adega Empórios zaele. Tudo isso, vocês encontram lá também. Então, aqui, eu vou fazer o seguinte. Vamos pôr cebola de cabeça primeiro. Que outros ingredientes não precisa, tá? Não precisa você... Você fritar. É só misturar com a massa depois. Bom, eu vou fritar isso aqui. E nós vamos mostrando pra vocês. A cebola já deu uma douradinha. Caramelizou. Agora, nós vamos pôr a calabresa. E dar uma fritadinha nela. Ela já tá pronta, né? Vai fritar junto com a cebola e o alho. E depois, nós vamos misturar tudo isso com a massa. Hum, que cheiroso. Muito cheiroso. Que bom, né, gente? Na forma, tá? Aqui está prontinho. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou pegar outros ingredientes que não precisa fritar. Porque é gostoso. O gostoso é você sentir os ingredientes, não é? O recheio, por exemplo. Eu gosto, por exemplo, de... Se for comer um bolo, um panetone, que você vai sentir, né? O que ele tem de diferente na massa. Dois tomates sem pele. Cebolinha verde. Olha que delícia. Meio pimentão verde. Azeitonas aéreas. Eu já falei pra vocês, é um espetáculo esse lançamento da azeitona. São bem graúdas, carnudas. E faz bem a diferença mesmo. Não é aquela azeitona pequenininha e dura, né? Ela é boa mesmo. E esse palmito, gente, olha. Como diz a minha mãe, dispensa a apresentação. Ele é uma maciez só. Agora nós mexemos tudo aqui. Misturamos bem misturadinho. Tá? O sal fica por sua conta. Você que vê o que você vai colocar de sal. E eu coloquei um pouquinho de sal na massa. Aqui, eu fico na dúvida, né? A respeito do sal. Porque aqui nós gostamos de bem pouco sal. Olha que delícia, gente. Maravilhoso, né? Agora, eu vou fazer o seguinte. Nós vamos aqui pra forma. Eu vou colocar... Um pouquinho... Dessa massa. Só fazer uma caminha. Tá? Espalha. Olha só. Isso aqui. Tá? Nossa, o feijudeiro aqui é meio agrande, né? Vamos fazer isso. Isso. Eu sei que você está com água na boca. Gente, produtos maravilhosos que vocês vão encontrar. Supermercados Planalto. Todos os mercados da cidade. O supermercado Planalto faz a diferença na nossa cidade. Vocês sabem disso. E aonde vocês forem comprar, vocês vão encontrar o produtos A.L. Agora, eu vou fazer isso aqui. Você vai colocar essa massa. E nós vamos fazer isso aqui. Dar uma esticadinha só. Por cima. E... Vamos dar uma usadinha ali. Agora, me diga, se não vai ficar uma torta deliciosa. Torta salgada é bom para o lanche da tarde. Para as crianças levar para o colégio. Para você deixar a prontinha congelada. Isso aqui é um prato maravilhoso. Você deixar congelado. E vai descongelando aos pouquinhos, conforme a sua necessidade. Tá, minha amiga? Viu que bonito que ficou? Agora, eu vou primeiro dar uma limpadinha aqui na minha forma. Porque vocês sabem muito bem que fazendo isso aqui, deixando isso, vai queimar a sua forma, né? Essa minha forma aqui, acho que ela deve ter uns 20 anos. O queijo já está quase derretendo, porque aqui a cozinha é muito quente. 200 gramas vai de queijo, mussarela, que vocês encontram no Mercado Esplanalto. Bom, aqui está. O lugar ficou muito, outro pouco. Aqui está esse prato maravilhoso, gente. Olha que culinária desce! Agora, nós vamos levar para assar mais ou menos 40, 45 minutos, 180 graus. E eu apresento ela para vocês daqui a pouquinho, porque está muito quente. E eu estrago ela, né? Hummm... Que delícia! Hummm... Com vocês! 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal